Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu Lúcio Canho Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje é o Alanius das Paródias aqui com vocês. É isso aí, meus amigos. Alanius, o parodiador, comigo aqui, porque nós temos que trazer mais um videozinho de Mortal Kombat nesse canal delicioso. Mais um Mugen agora, rapaz, feito com muito carinho, com muito entretenimento pra vocês aí, porque pegaram coisas clássicas ali, fatales clássicos que a gente conhece da franquia, né? E modificaram de tal forma que o negócio ficou engraçado num nível que vocês vão ver daqui a pouquinho. E é isso que a gente vai mostrar pra vocês aqui, a gente vai fazer esse react, ver junto com vocês e tal. E eu queria aproveitar pra poder agradecer o nosso querido amigo aí, Lopan, que sempre participa das nossas lives também, pois foi ele que saiu lá dos aventureiros do bairro proibido, rapaz, poder vir aqui e mandar esse videozinho delicioso pra nós. Então, Lopan, beijo pra você, meu querido, muito obrigado aí pela indicação. E se vocês quiserem também que a gente traga vídeos assim como esse, que a gente vai mostrar pra vocês, mano, manda mensagem pra mim e pro Alanius no Twitter, no Insta, tá sempre aparecendo aqui embaixo pra vocês, ó, nossas redes sociais. É só vocês seguirem a gente lá e mandar esses links pra nós, beleza? Vamos lá, meu querido Alanius, deixa eu trocar nossa tela pra gente poder começar a ver esse negócio aqui. Seguinte, pessoal, antes da gente começar a tocar o vídeo aqui, ó, mostrar pra vocês, a gente tá pegando esse vídeo do canal AZN Pikachu, como vocês podem ver, minha câmera tava um pouco na frente, agora não tá mais. Porém, essa animação, todo esse trabalho que vocês vão ver aqui agora, foi feito por esse cara aqui, ó, Riggs, que tá aparecendo na tela, né, tá até aqui no título também, ó, Animation by R1665, se vocês quiserem, mas é Riggs, porque o Alanius que mostrou esse aqui eu não tinha percebido. E se vocês quiserem conferir um pouco mais sobre o cara, tem um link aqui embaixo também, ó, na descrição do vídeo, que é o r1665rigs.newgrounds.com, que é uma plataforma ali que ele tem conta e tal, ele deve divulgar mais alguns trabalhos dele. Beleza, pessoal? Então, isto dito, Alanius, bora lá, a gente vai fazendo aquele react que vocês conhecem, a gente vai assistindo e comentando em cima, beleza? Simbora, Alanius! Bora! A gente tá gravando pela segunda vez, porque a primeira deu pau, tá? Yonk! Foi Yonk que deu no primeiro vídeo também! Esse comecinho a gente viu na primeira gravação, né, cara, mas é muito bom, muito bom. Vamos lá, esse aí a gente já viu, esse início, mas é muito bom, galera. Até aí tudo tranquilo, mas... Lá vem. Caramba! Quem dera se o T-Rex do Striker fosse igual a esse aí mesmo, viu? Ao invés daquele outro lá. E o cara ainda caga tijolinho, mano. É. Esse bichão aí, né, ali é provavelmente um boss do Red Earth, que é um dos jogos que vai sair aí da... daquela coletaria da capa, mano. Pô, da hora, mano. Essa coletânea que a gente vai jogar aqui no canal também, hein? Nossa, mano, esse é muito bom também. A Shiva é mais forte que o Jax... Ai! Hein? Que bica na cara, mano. É muito da hora, que ele tenta puxar, a Shiva é mais forte que ele, não deixa. Aí ela vai lá, ah, é? Deixa eu mostrar pra você. Como é que faz? Pô, essa bichão. Ó. Isso é o que você ganha, Jax. Isso é o que você ganha. Muito bom. Sim. Come aqui. Eles colocam o grite do Liu Kang no Kano. Muito bom. Caramba, muito bom. Fique ela. Ixi. Ó. Sagaz, mano. Pô, é muito legal ela guardando a caixinha, mano. Caramba. Vai, Liu Kang, provou do seu próprio veneno. É muito bom, mano. É muito bom, mano. E esse daí, o John Paul Ben, também tá na coletânea lá, que ele é do Darkstalkers, né? Sim, mano, e ficou bem feito pra caramba isso, cara. Ficou da hora. Nossa senhora. O povo tá de parabéns, velho. Danger Close. Eita. Vai, trouxa, vai zoar. Esse somzinho do Metal Gear, cara, ele é muito bom, né? É muito bom, cara. Ele é usado pra muita coisa, inclusive. Ah, você tem que me derrubar, cara. Eu te perdi. Ah, maluco. Ah, maluco. Ah, maluco. Perdido na transição. Esse é muito bom, mano. Olha o buraco no chão, que da hora, mano. Que bem feito. Mano, esse é muito bom, velho. Esse chá está aí xingando, resmungando. É. Quem é o top guy agora? Pega a bola, Chocolates. Cara, é muito bom, velho. Quem é o top guy agora? Olha o do portal. O portal. Cara, é muito bom o Sub-Zero olhando, tipo, ué. Hack in the box. Vamos lá. Nossa, mano, é muito bom. Zoeira com Jack in the box, né? Hã? Que quidinho. É. Zoeira com Jack in the box. Aí, ó. Ah, ó. Ah, ó. Esse Ah, ó. É muito bom, mano. É. Você foi criado. Oh, oh, oh. Sacanagem, mano. Esse strike, velho. Ele aparece no vídeo, assim, praticamente tudo. É. Falha de hardware. Vamos ver. Ué. O misto não explodiu, velho. Oh, oh. Ué. Existiu. Ué. Ué, o que que é isso, mano? Ai, mano. O top mais velho. Ué. Tá. O que que é isso, mano? Ah, ele tirou a quitana do chapéu, velho. O que que é isso, mano? O que que é isso, mano? Ah, o que que é isso ali que apareceu no canto ali, mano? Mano, é que isso daí é uma referência pro Monty Python. Aquele do Neucalisto Sagrado, tá ligado? Aham. O monstro lá é o coelhinho. Aham. Ah, mano. Ah, mano. Cara, faz todo sentido, velho. Faz todo sentido. Genial. Muito bom, cara. Natural Selection 2. Vamos ver. Ué, de novo? Eita. Eita. Pô, Arlani, você foi esperto, hein? Ah, mano. É, Felicia, né, velho? Darkstalkers também. Nossa, cara, que da hora. Muito bom, meu irmão. Ih, Cindeu. Ih, Cindeu. Fodou, Cindeu. Ah, a cabecinha, mano. Ele olhando pra tela e tipo assim, humm, peguei. E, você sabe que agora que eu percebi que no Soul Chamber, além do nosso, fica a mãozinha dos caras também ali? Não, não tinha parado também, não. É. Ih, cabal. Eita. Ih. Aproveitou o giro, meu filho. Foi esperto ali. Da hora. Muito bom, velho. Heavy Snowfall. Ah, é neve, né? Ah, não é não. É, não. É Snowfall, é verdade. É, é. Pizeram, né? Não. Pesou o negócio ali. O chão quebrou, mano. Da hora. Caraca, que da hora, mano. Vamos ver. É o Sarex, né? Que vai ficar zoado. Vamos ver. Eita. Boa. Melina vence. Lá vem, lá vem. Ok. O que é isso, mano? É justo, né? Foi tipo um condutor de high, não adiantou nada, pô. É. Muito bom. Você só pode estar brincando. Simplesmente. Ih, vai usar high no Raiden também, quer ver? Aí, eu sabia. Energizou ele. Ó, ó. Caraca, mano. Energizou o garoto, filho. Esse efeito ficou da hora, né? Ficou muito bem feito, cara. Ué, a quem tá voltando? É o Sarex. Novo amigo. Mano, da hora é isso, né? Tipo, ele fez como se fosse a continuação da historinha, né? É. Aí você está. Ué? Olá, amigo. Olá, amigo. Olá, amigo. Eu não acredito. Ih, não adiantou não, hein? É de inventar, mano. Eu estou terminando de razoável com você. Ó. Eu cansei de tentar ser razoável com você. Bye, bye. Nossa senhora. É a voz do portal, da inteligência oficial do portal. O seu negócio é apreciado. Ó. Da hora, da hora. We're Sport. Sport pobre? Como é que é? Ih, lá vai. Ok. Tá bom, e aí? O que vai rolar? Ué. O que o diabo? Meu Deus, né? É mesmo. Não morre, né, mano? É mesmo. Faz todo sentido. Eletricidade. Come on. Come on. Vamos lá. Eita. Oh, você tem que estar brincando. Você só pode estar brincando. Cara, muito bom, mano. Fear the bunny. The bunny. Oi, Lio. Tá, mãe. O que você está querendo, mano? O que você está querendo, mano? Ele tacou mais um coelho. Realmente suave, cumprimento. Tentei. Ó, Skull Fracture. Frator de crânio. Ele bateu a cabeça. Cara, muito bom, mano. Prepare to die. Eita, rapaz. Como, véi? Ah, cara, mano. Boa. Da hora, mano. O que você está querendo, Slugger? Lembra de mim? Sim, você está querendo. O que é isso? Eu vou botar na sua caixa e eu peguei a Toxels. Uai, o que é isso, velho? O cara venceu a Toxels. Olha isso. Olha isso. Eu vou botar na sua caixa. Minha boca ainda está fria. Sem clumpos de cabelo. Nada. O que é isso, velho? Mano. Imagina essas sucessões brutális desse tipo, mano. Pô, ficou muito da hora. Esse aqui é o final mesmo, que agora já está encaminhando para o finalzinho do vídeo. Ali tem a parte dos créditos. Mas, caramba, mano. O que é isso, velho? Ele pegou vários elementos de coisa clássica que a gente conhece e fez piada. Fez continuidade com as coisas ali também. Agora a gente viu com o Cyrax acontecendo. Mano, muito bom, velho. Muito bom. O cara foi muito criativo nisso. Você percebe que o cara não tem só técnica, né? Ele tem talento. Ele tem o feeling, né? Para saber o que vai funcionar. Muito legal. Pois é, meus amigos. Agora a gente quer saber de você aí, querido espectador. O que vocês acharam desse videozinho aqui. Se vocês gostaram. A gente vai dar uma olhadinha também, pessoal, aqui. Se a gente encontra mais vídeos nesse estilo para a gente poder trazer para vocês. E se vocês tiverem mais indicações nesse nível também. Como a gente falou lá no início. Manda para a gente aqui nas redes sociais, cara. Manda um direct para mim ou para o Alanius. E a gente traz aqui para vocês também. Deixem seus comentários acerca desse vídeo. A gente vai ficando por aqui. Um beijo para todos vocês aí. E até mais. Pois. Tchau. 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 Tchau.